A comunidade de origem japonesa na região de Juazeiro e Petrolina tem pouco mais de 700 pessoas, quase todas envolvidas com agricultura. É onde os japoneses e seus descendentes mais gostam de mostrar a sua capacidade de inovar e arriscar. Ovo e manga. As duas frutas dividem quase que totalmente a produção agrícola dos japoneses que vivem na região de Juazeiro e Petrolina. Para as outras atividades, sobra um pouco mais de 10%. Mas colonos japoneses adoram desafio agrícola e nós fomos em busca dos novos desbravadores. É difícil achar, hein? É difícil achar? Os pais de seu Yamamoto vieram para o Brasil em 1925. Ele nasceu em Biridu, o que veio de São Paulo e veio para o Nordeste há quase 30 anos. O que você estava fazendo ali? Descansando. Ah, descansando. Você que estava trabalhando? Seu Yamamoto já trabalhou muito na vida. Foi um dos maiores produtores de uva do Nordeste. Conhece a idade que eu sou? É. Trabalha um dia, eu sou de edição. Não é bem assim. Seu Yamamoto continua trabalhando muito. Mas agora, numa atividade inédita na região e rara no Brasil. Mal a gente senta e começa um ritual obrigatório para todo mundo que chega aqui. Mostra uma coleção de documentos. É uma coisa tão pouco que não... Mais tarde, nós vamos contar o que tem, afinal, nessa papelada. Seu Yamamoto é hoje um dos únicos produtores do Brasil que plantam amoreiras. Não para tirar o fruto, nem para alimentar o bicho da seda com as folhas da árvore. Ele produz chá de amora miura. Uma variedade que lhe garante que faz milagres para a saúde. A folha da amora miura é famosa por ser muito nutritiva. Por isso, é ela que alimenta o bicho da seda no seu início de vida. Bem mais que eu vejo a amamentação para a criança. Seu ambiente materno do bicho da seda é essa folha. É essa folha. Na primeira etapa come essa. Come essa. A produção de chá já chega a 40 toneladas por ano. Muito maior do que ele teria se plantasse em regiões mais ao sul. Com o inverno mais rigoroso. Aqui no Nordeste, como é seco e quente, eu acho que aqui concentra mais nutrientes. Ele se beneficia porque o estado de São Paulo, Paraná, a amora não produz de abril a setembro. E aqui produz o ano inteiro. O ano inteiro. Mas depois de muitas horas conversando sobre chá, nós ainda não tínhamos visto uma amora sequer. E quando tem amora aqui, ela não é aproveitada? Não. Não é aproveitada. Mas por que o senhor não aproveita a amora? A fruta que dá nesse amora é muito pequena. Ah, é pequenininha? Pequenininha. A fruta é tão desconsiderada que seu Yamamoto nem sabe onde é que tem. É. Aqui não tem mesmo. Mas vamos lá onde tem. Tá bom. Mas onde deveria ter? Não tem não. Não tem? Não tem. Nesse tamanho de plantação nós vamos embora sem conhecer a sua amora. Ele não sossega e continua procurando. Mas não tô vendo, será que por causa de churrasada aqui? Mais uma área diferente da plantação e... Nem o minho soma. Nem o minho soma. Tá bom. Só fica nos devemos. Manda pelo Coréia. Manda pelo Coréia. Seu Yamamoto não aceita a provocação. E continua. Até que acha. Olha aqui. Ali também. É ali também. Parecendo a florzinha de longe. Esse tá vermelho. Esse aí tá pretinho, não é duro. Ah, esse aqui. Ah, ali tem um pretinho. Deixa eu pegar esse. Esse tá maduro? Esse tá maduro. Dá pra comer? Dá. Não usa o agrotóxico? Não, hein? Não. Dá pra comer direto, hein? Vou comer direto. Vou pegar outro que tá maduro aqui. Mas é muito gostosa. É. Mas só quem sabe disso são os moradores e funcionários da fazenda. E aí não vende, não faz nada com a fruta? Não. Não um dia não vai fazer? Se compensar com o nome, tá muito, né? Por enquanto, tudo está voltado para o chá. Seu Yamamoto sonha em exportá-lo para o Japão, onde a bebida é mais conhecida. E esse é um bom momento para a gente revelar o que tem afinal naqueles documentos tão importantes. Esse é o postulho feito no Japão e traduzido em uma mensagem. É um relatório final de um estudo feito pelo Ministério da Saúde do Japão, com resultados impressionantes. Pesquisas com ratos mostraram que o chá de Amora Miura melhorou o funcionamento do fígado e dos rins, diminuiu a pressão arterial e a taxa de glicemia, e foi eficiente até na prevenção do câncer. O chá tão poderoso é feito como qualquer chá comum. Seu Yamamoto coloca as folhas na água ainda fria. Deixa ferver por uns 10 minutos. Coa e está pronto. E aí você toma o dia inteiro como se fosse água. Exatamente. Ah, é? Em vez de água, você já toma direto o chá? Exatamente, chá. Dá para tomar um tapenão da vinda, não? Não? Ah, mas esse chá não desagrada ninguém, porque é muito suave, muito fraquinho o gosto. Fraquinho só no gosto, segundo o Seu Yamamoto. Ele quer porque quer que a gente conheça um funcionário da propriedade, Seu Sebastião dos Santos, que resolveu tomar o chá porque tinha vários problemas de saúde. Resolveu, graças a Deus, né? Era o quê? Rapaz, era muito gordo, né? Gordo? Era. Gordo assim, gordo mesmo? Gordo mesmo, era quase 100 quilos. É? É. E aí, melhorou outras coisas? Melhorou, graças a Deus. Tinha muito cansaço, né? Ia trabalhar, ficava cansado. Hoje não, eu trabalho o dia inteiro e não sinto nada mais. Mas é o próprio Seu Yamamoto o maior garoto propaganda do chá. Aos 75 anos. Nenhum obstáculo pra ele chega a ser um problema. É bom, hein? Adora mostrar que está em plena forma. Ah, como é que passa aqui? Você vai filmar aí? Ah, meu Deus do céu, olha só, rapaz. 70, 70 anos? As mudanças na vida dele já fazem parte de uma extensa lista. Por exemplo, eu tinha mancha preta, tamanho de moeda de 10 centavars, que é aqui. É? Com três anos, praticamente já desapareceu. Tudo isso graças ao meu chá, né? É, chá. Porque é o seguinte, chá em vez de... Se precisa do cosmético, em geral, ele trata a superfície. E você já não começa a limpar a camada inferior. E não para por aí. Seu Yamamoto guardou um grande trunfo para o final. O que é que tem aí? Ah, é. Cadê o momento aí, senhor? É, antes, tipo... Três anos atrás, era assim. Opa, assim? Mas eu não vi seu cabelo ainda, como é que eu vou saber a diferença? Como é que o senhor é agora? Agora, agora, eu vou mostrar o meu, né? Isso, graças ao chá? É, o chá. É mesmo? O senhor não fez nenhum plantezinho aí, né? Não, pode beber. Não tem plantezinho nenhum. Não tem buraquinho mesmo, né? Não tem. Pra quem quer chegar ao 100, seu Yamamoto, sem dúvida, está no bom caminho. Ou não está, quem costuma caminhar assim, tão sereleto, ignorando solenemente o calor do sertão. Veja no próximo bloco. Os descendentes de japoneses se adaptam ao forró. E o jogo complicado que sobrevive no sertão. Uau, 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 uau!